Como plantar berinjela? Legumes servido em vários pratos da culinária mundial, a berinjela possui proteína, cálcio, ferro e fósforo. Excesso de chuva pode ser prejudicial para o desenvolvimento do legume. Apreciada em receitas de diferentes culturas, a berinjela é o principal ingrediente de comidas típicas da cozinha mediterrânea, indiana, francesa e de países do Oriente Médio. Finas fatias sobrepostas de berinjela e de batata recheadas com carne moída dão forma em moussaka, tradicional prato da culinária grega parecido com lasanha, mas sem uso de massa de farinha de trigo. É possível que o sabor multicultural do legume tenha surgido com a proliferação do seu plantio pelo mundo, a partir da sua origem nas zonas tropicais da China e da Índia. Até o continente europeu, a trajetória da berinjela foi conduzida pelos árabes. Em terras brasileiras, chegou no século XVI, trazida pelos colonizadores portugueses. O seu cultivo predomina no sul e sudeste do Brasil. A berinjela se desenvolve bem em regiões de clima tropical e subtropical. Mas sem excesso de chuva. Em épocas de floração, ela não suporta frio intenso e geadas. Para o cultivo, prefere as temperaturas entre 18 e 25 graus, principalmente nas estações da primavera, do verão e do outono. O legume, pertencente à família das solanáceas, nasce de plantas arbustivas, com caule semilenhoso e folhas grandes. Chega a atingir mais de um metro de altura, com flores roxas. Os frutos, ovais, alongados e de toque mácio, 50% do volume da berinjela é ar, possuem proteína, cálcio, ferro e fósforo, além de serem boa fonte de sais minerais e vitaminas, com valor nutricional comparado ao do tomate. Dicas Cuidado ao manipular os frutos durante a colheita. Eles são bastante sensíveis ao amassamento e às avarias de ferramentas e outros materiais. Use uma tesoura de poda ou uma faca com corte afiado para retirar as berinjelas das plantações, pois o pedúnculo é lenhoso e resistente. Devido às propriedades da berinjela, o suco do legume ajuda a reduzir o colesterol ruim. 1 quarto de uma berinjela média batida com 3 laranjas, açúcar ou adoçante, serve para uma pessoa. Dados gerais Espécie A berinjela, solanum melogena, como o pimentão, o giló, o tomate e a batata, pertence à família das solanáceas. Plante-o, nos meses da primavera, verão e outono, mas pode ser plantada no entanto o ano todo em locais de clima quente. Solo, revolvido e destorroado, com aplicação de edubo orgânico e adição de fertilizante químico. Clima, tropical e subtropical. Uso culinário Assada, ensopada, recheada e cozida, frita a milanesa, grelhada, como antepasto, em conserva e suco. Uso medicinal Ajuda no emagrecimento, é diurética e reduz gordura no fígado. O suco combate o colesterol e a hipertensão. As folhas ajudam a aliviar a dor de queimaduras. Colheita Dependendo da variedade, dura 3 meses ou mais a partir dos 90 a 110 dias de semeadura. Área mínima A semeadura pode ser feita em copinhos plásticos de 200 a 300 mililitros. De 150 a 200 sementes podem ser plantadas em 1 hectare. Variedades As variedades de berinjela mais comercializadas apresentam formato alongado, de 13 a 17 centímetros de comprimento, e cor roxo escura, quase preta. Mas há também frutos com características diversas, como os finos e alongados de cultivares do tipo japonês plantadas em São Paulo. São encontrados nas cores roxa e verde. As arredondadas do tipo italiano têm casca de púrpura ou rosa rajada, polpa adocicada e poucas sementes. Mãos à obra Certifique-se na hora da compra a capacidade de germinação da semente. A produção de mudas pode ser iniciada em sementeira ou em recipientes, como copos de papel ou bandejas de isopor. Em sementeiras, o local não pode ser de fácil encharcamento. Com o solo bem revolvido e destorroado, prepare a área de plantio com aplicação de adubo orgânico, como esterco de gado, composto ou humus. Use de 8 a 10 litros por metro quadrado. Adicione de 200 a 250 gramas de adubo químico por metro quadrado. Enquanto as mudas estiverem no canteiro, controle a presença de ervas daninhas e insetos e regue sempre. As sementes levam de 20 a 30 dias para germinarem. Após apresentarem em torno de 6 a 7 folhas definitivas, estarão prontas para serem levadas ao campo. O transplante deve ser feito com muito cuidado, para evitar danos nas raízes e prejudicar o posterior desenvolvimento das berinjelas. Faça-o antes que as raízes se enroem, para também não afetar a produtividade dos legumes. Para fazer a remoção, escolha as horas mais frescas do dia, de preferência à tarde com o solo umedecido, ou em dias nublados. Para cultivares de plantas pequenas, faça espaçamento de 1,2 x 0,8 metro. Se forem mais vigorosas, deve ser de 1,5 x 1 metro. Enterre a muda na mesma profundidade que se encontrava antes. Após 90 dias inicia-se a colheita, são 15 frutos por planta. Comece pela manhã ou no final da tarde. Pode ser manual, com tesoura de polda ou faca bem afiada.